Olá, aqui é o Victor Palangi, estamos de volta aí no nosso curso Gato de Copywriting para Iniciantes. Eu acho que você está gostando, né? Porque a gente já está aqui na nossa sexta, sétima aula, acho que é sétima aula, né? E você está assistindo, está acompanhando, muito obrigado mesmo, fico bastante feliz de poder te ajudar, tá? E aqui nos links na descrição tem mais formas de eu continuar te ajudando, com ebook, com webinar, com o meu livro físico, com a assinatura da escola de copywriting, enfim, tem bastante formas de a gente continuar aprendendo mais. E se você for por esse caminho do copywriting, eu sou suspeito para falar, né? Porque o copywriting, assim, eu tenho até tatuado aqui no pescoço, mudou minha vida, é o que eu faço já há muito tempo, e eu acredito que é capaz de dar sucesso para a gente em qualquer coisa que a gente quiser. Você pode se destacar profissionalmente como funcionário, profissionalmente como empreendedor, empreendedor, pode se destacar na política, pode se destacar nos relacionamentos, pode se destacar em tudo que você achar importante, porque é relacionamento. Saber falar as coisas certas, entender as pessoas, saber as objeções que você tem que eliminar, né? Pai, você não quer emprestar o carro? Não. Por quê? Você sabe, ah, porque ele acha que você é imaturo, irresponsável, então você tem que eliminar a objeção de ele achar que você é irresponsável, por isso que ele não empresta o carro para você. Então, quando você começa a ver que na vida a gente está toda hora vendendo, fica mais fácil a gente pegar os exemplos de copy, não só no mundo do marketing, no mundo das vendas, mas também no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai pedir um aumento, quando a gente vai querer convencer a namorada, o namorado, a esposa, o marido, quando você vai numa entrevista de emprego. Entrevista de emprego nada mais é do que uma persuasão pura, porque a pessoa vai te ver ali talvez em uma, duas, três fases, e a não ser que seja testes, né? As coisas assim, realmente não tem como usar persuasão, mas se for na interação, se for no bate-papo, é totalmente persuasão, é totalmente você convencer a pessoa, é você usar a afeição, reciprocidade, é você estabelecer um rapor, um carisma, você falar o que a pessoa quer ouvir, e assim você consegue a vaga muito mais fácil. Agora a gente trazendo para o mundo das vendas, eu acho que a empresa que você pode se espelhar, saindo daqui e você pesquisar no YouTube, é Polishop. A Polishop tem propagandas fenomenais, e todas elas utilizam a copyright de uma forma magistral. E a gente olha e não pensa que é tão perfeito, né? Mas o mais alto grau de sofisticação é a simplicidade, né? Leonardo da Vinci diz isso. E eu acho que é verdade, a Polishop faz de um jeito muito natural, assim. É o produto, é aquela voz engraçada, e eles falam, se você comprar nos próximos cinco minutos, você vai levar não só um, mas dois pelo preço de um. Então aproveite, e aí eles colocam um xizão em cima, né? De 300 por 150 cada, tal. Então, assim, eles trabalham o básico do marketing direto, da copy, da persuasão, do roteiro de vendas, e eles vendem muito, mas muito mesmo. E eles também trabalham muito a questão visual. Então eles mostram a facilidade do produto, eles mostram a simplicidade, eles passam segurança, você tem garantia, você recebe um kit, você recebe um livro na sua casa, você recebe mais isso, mais aquilo. Eles facilitam em 12 vezes pra você. Eles deixam o caminho perfeito. É só você pegar o telefone, ligar, e se bobear, eles vão até aí na sua casa passar o cartão. Entendeu? Tô brincando, né? Mas é pra mostrar que eles, assim, eles são uma empresa orientada pra venda, direta. Então, eles não têm frufru. Por isso que eles são um ótimo exemplo de copy pra você tá estudando e você tá analisando. Outro exemplo muito bom, nos Estados Unidos, teve um dia que eu cheguei, assim, de noite, eu tava meio com insônia, tava sem sono, e eu liguei a TV, não tinha nada de útil passando na TV, porque já era duas da manhã. Aí, tava naqueles infomercials. Infomercials lá são o quê? São os comerciais informativos. Então, aqui no Brasil, a gente até tinha mais isso. Hoje em dia tá meio escasso. Mas são comerciais de várias coisas aleatórias. E tinha gente lá vendendo água benta, tinha gente vendendo curso pra você comprar imóveis de luxo, tinha gente vendendo de tudo que você imaginava. E era lindo observar como as pessoas usavam o copy, como as pessoas usavam as estratégias pra gerar resposta, gerar ato ali na hora, né? Então, você pegava o telefone e ligava na empresa se você quisesse aquilo. Eles sempre usavam o que a gente chama de one-time offer, que é você falar assim, ó, se você ligar nos próximos três minutos e falar que viu no programa X, você vai receber isso aqui de graça. Então, tem o contador. E aí você sabe, meu Deus, eu tenho que ligar. Aqui no Brasil, a gente tem um outro exemplo ainda que foi assim, que virou meme, né? Uma zoeira só, mas que é um exemplo de empresa que ganhou muita grana, que é a TechPix. TechPix, ela usou muito da base da copy. Além de aparecer na televisão, tudo mais, eles trabalharam muito bem a questão de apresentar os diferenciais do produto. O mecanismo único da TechPix era único mesmo, né? Na época. Fazia um monte de coisa. Não fazia nada direito, mas fazia um monte de coisa. E também a garantia que você tinha. Você estava mais seguro de estar comprando de um produto que estava aparecendo na televisão. A forma como eles apresentavam era incrível. Então, por isso que vendeu muito também. Se a gente for trazer agora para o digital, a gente tem empresas como Empiricus, que é a maior empresa de copywriting no Brasil. Eles vendem aí centenas de milhões de reais por ano em publicações financeiras, em relatórios, em PDFs. Usando o copywriting. Então, assim, eles são uma empresa de copywriting. São uma empresa que foca muito nas cartas de vendas. Eles têm uma equipe de copywriters de dezenas de pessoas. É a maior equipe de copy no Brasil de uma empresa só. E, assim, beleza. Os relatórios financeiros deles são bons? Devem ser bons. Eles contratam gente de Itaú, contratam gente da XP, contratam gente de diversos lugares. Só os bam, bam, bam. Beleza. Só que eles sabem que eles precisam de copy agressiva para conseguir levar gente para o analista. O analista pode ser o melhor do mundo, mas se não tiver uma venda boa, se não tiver copywriting capacitado, eles não vão conseguir assinantes suficientes para fazer a empresa girar. Porque a empresa está no prédio do Google, tem acho que dois andares, é enorme, paga um aluguel do caramba, tem uma equipe gigante. Ou seja, eles têm muitos custos. Mas para eles, mais do que compensa. Eles são uma empresa que o dia que vender vai valer uma nota. Aqui ainda no Brasil também, a gente pode pegar outros exemplos também de empresas, mas mais empresas menores. Principalmente aquelas que vendem produtos da China. Então, se você deve ter visto algum anúncio na internet de algum produto, tipo uma carteira especial, ou então uma luva que não se suja com bactérias. Então, é uma luva mais segura para você estar lavando as coisas. Ela também é mais durável. Ela é não corrosiva. Então, esses produtos que costumam vir da China, eles têm um copywriting bem agressivo. Por quê? Porque diferente de uma Philips Valita, de uma Arno, de uma Panex, ou então de uma empresa do dia a dia, é uma empresa que não tem uma marca. Assim, a marca é qualquer uma. Você nem liga para a marca. Você compra no impulso. Então, você compra porque é baratinho. Olha esse negócio de tirar cravinho, 100 reais. Olha esse negócio de fazer a barba, 150. Olha esse negócio aqui de aumentar o cabelo. 200 reais. Olha essa maquininha para fazer massagem no braço. 58,90. E assim, você compra no impulso. Só que você compra muito por conta do quê? Da copy. Eles te passam também. Querendo ou não, você pensa que é bestinha, mas eles dão um diferencial, colocam um mecanismo único. Eles têm uma big idea bacana, a maioria das vezes. Tem uma promessa forte, uma promessa sólida. Elimine todos os cravos em 5 minutos sem dores. Isso é uma promessa. Aumente o volume de cabelo em apenas 3 meses, aplicando uma vez ao dia. É uma promessa. Faça a massagem nas suas costas e alivie a tensão em até 90%. É uma promessa. Então, você vê que esses produtinhos mais básicos, mais simples, eles têm tudo promessas muito fortes. E é por isso que eles vendem. Então, eles não focam no brand. Nada disso. Você nem sabe. É uma empresa chinesa qualquer aí, e alguém importa para o Brasil e revende. Mas eles focam muito na efetividade da mensagem. É um produtinho simples, é um produtinho básico, mas é um produtinho que entrega aquilo que promete. Quando não quebra. E também a gente pode dar uma olhada em empresas também de serviços. As empresas de serviços agora aqui no Brasil estão cada vez mais começando a entender a necessidade disso, porque a concorrência está maior no digital. Então, desentupidora. Hoje, o diferencial às vezes pode ser o quê? Que ela faz um trabalho diferente. Ela usa uma tecnologia diferente. Ou eu faço esse trabalho 24 horas por dia, ou outro não. É um diferencial também. Então, copy, ela serve até para as coisas mais elementares. São coisas mais básicas, mais simples. Por exemplo, a gente estava até entrevistando o Evandro, o Evandro Martins, está até no canal. É um podcast que a gente fez sobre a empresa dele, Pet Jato, que é Pet Móvel, vai na casa das pessoas para lavar o cachorro. E ele estava contando que justamente, assim, já existia um Pet Móvel, né? Só que ele trouxe algumas coisas que não é costume do mercado. Por exemplo, o gerador. Então, ele consegue tranquilamente dar banho num cachorro, num condomínio, porque ele leva um gerador, ele liga o gerador de energia, ele não precisa estar na tomada. Enquanto muitos desses Pet Móveis só dão em casa, porque em casa eles conseguem pegar uma tomada emprestada. Entende? Então, assim, é um diferencial que você for ver, não é nada uau, ele não inventou a roda, mas para os clientes é extremamente uau, porque agora ele consegue atender gente que mora em condomínio, que uma boa parcela dos Pet Móveis não consegue atuar, não consegue trabalhar, certo? Então, assim, é você começar a entender o seu mercado, entender como você pode se diferenciar, como você pode aplicar o que eu venho falando aqui, e dessa forma passar a mensagem de uma maneira mais clara, mais convincente, mais persuasiva, garantindo mais clientes, tá bom? Será que você tenha gostado desses exemplos os mais diversos possíveis, para que você também, assim, exercite sua mente, você comece a perceber na sua vida, tudo. Você pega um panfletinho, dá uma olhada, dá uma lida, tenta entender, tem depoimento, tem alguma oferta única, eles te fazem uma promessa, qual que é a deles, entende? Quando você começar a criar um radar para a copy no seu dia a dia, você vai perceber que a todo momento você vai estar aprendendo alguma coisa, todo dia eu aprendo algo novo. É fantástico, beleza? Qualquer dúvida, então, só falar à tua disposição, se inscreva no canal para continuar recebendo notificações sobre os próximos vídeos, e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.